Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do teu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar o pano Colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade é num fim de semana Curtir uma praia bacana Com o pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do teu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar o pano Colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade é num fim de semana Curtir uma praia bacana Com o pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final Para ficar ainda melhor, deixe o seu gostei aqui embaixo Deixe seu comentário também Compartilhe com alguém que possa gostar dessa música E vou ficar ainda mais satisfeito ao ver você inscrito neste canal E interagindo com os novos vídeos que vêm por aí Um grande abraço